Presidente da Associação de Serenças Magistrados, como é que o senhor vê essa causa de liminares aí, suspeita de liminares? O que se verifica é que foi uma denúncia grave, de fatos gravíssimos e que deve haver uma apuração rígida e imediata. Na verdade o CNJ já está cuidando dessa apuração, a OAB também já está cuidando da apuração e o Ministério Público também, tendo em vista que, segundo a denúncia, envolvia membros dessas três esferas da justiça. A informação é de pelo menos quatro desvagadores envolvidos nessa história, dois apresentados. Tem que ir a fundo nessa questão? Necessariamente sim, tem que ir a fundo, a apuração tem que ser realizada com todo o rigor, também com todas as cautelas constitucionais, para que não se faça justiça, mas uma vez elucidado, a providência deve ser tomada com todo o rigor necessário.